para prevenir diabetes, prevenir hipertensão, osteoporose, ortoartrite e por aí fora, aconselhamos as pessoas a fazerem 150 minutos de exercício por semana. O tipo aqui não é muito importante. E eu cometo que fosse dizer por dia, já pronto, por semana. Não, por semana. Jorge, estamos a falar de 5 festeiras 15. Ou 5 dias por semana, 30 minutos. Ou 3 dias por semana, 50 minutos. Para ter ganhos de saúde, prevenir a perda de peso. Para quem quer efetivamente perder peso, estamos a falar em 300 minutos por semana. O que é que eu falei em gerir expectativas? Aquelas pessoas, e muito bem, que vão ao ginásio as duas vezes por semana. Que vão fazer a sua caminhadazinha duas, três vezes por semana. Têm que gerir as expectativas que não é suficiente para perder peso. Acho que o programa Peso Pesado tem uma componente pedagógica, é um programa fantástico. Eu tenho algumas críticas a apontar, como toda a gente terá. Não deixa de ser um reality show com um modelo de cenário espetacular para a opinião pública. Tem um formato de exílio. Acho que veio desmistificar que é importante fazer exercício todos os dias. Atenção. Para quem quer perder peso. No entanto, para quem não faz nada, a caminhada ou ir ao ginásio duas vezes por semana, já é mais do que suficiente. Quem quer perder peso, efetivamente tem que fazer muito mais. O dobro. Vamos continuar a conversa. Doutor Miguel Cachabranco, ainda não o ouvimos hoje. Boa noite, também. Boa noite. Há pouco perguntava ao doutor Quintino Aires se os casos de obesidade chegam ao consultório dele. Chegam e aos consultórios clínicos, então se falarmos em obesidade mórbida, mais ainda, mas mesmo em estados menos avançados, também trazem problemas que obrigam a tratamentos de saúde, tratamentos clínicos complicados muitas vezes e que ficam muito caros a todos nós também. Boa noite. Na realidade, a obesidade é um dos males do século XXI, ou do princípio do século XXI, esperemos que não seja do resto do século, mas nesta fase nós estamos a passar por uma fase em que na realidade é isso. Faz parte de uma daquelas doenças que se hoje intitula das não comunicáveis. Quer dizer, se nós estivemos até aos anos 40, as principais doenças e a principal mortalidade tinham a ver com doenças infecciosas, a partir dos anos 40 para a frente isso mudou radicalmente. Então passámos a uma época diferente em que aquilo passaram a ser as doenças que tinham a ver muito com a forma como as pessoas vivem e com as formas como as pessoas se alimentam e com as formas como a pessoa não fazem atividade física. Teve muito a ver com a tecnologia, no fim de contas, porque houve várias coisas que aconteceram nos últimos anos que facilitaram muito este tipo de processos. Uma delas é as formas de armazenamento de alimentos, portanto nós deixámos de... Há muitos anos atrás, uma das principais vantagens que o ser humano teve foi a capacidade de se deslocar e de caçar. E tinha que se deslocar às vezes grandes distâncias para conseguir caçar. E isso levou a um desenvolvimento do esqueleto e dos nossos músculos e da nossa capacidade de armazenamento de alimentos, de forma a que permitíssemos aguentar com esse tipo de variações na capacidade de recolhermos alimentos. No entanto, os tempos passaram, a tecnologia avançou e hoje nós, para conseguirmos alimentos, chegamos ao frigorífico. E por outro lado, para irmos para o trabalho, vamos de carro, vamos de autocarro, vamos de outra coisa qualquer. Conclusão, comemos mais do que precisamos para a atividade que temos. E este é o problema. E depois vamos nos habituando, quer dizer, porque isto na realidade nós pensamos assim, isto nós não podemos separar. E é evidente que nós estamos aqui todos a pensar o mesmo. Quer dizer, mesmo que aqui podemos pensar que aqui está a cabeça, aqui está o médico, aqui está a alimentação, ali está o exercício, ali estão as pessoas que experimentaram na pele uma solução. Então, não estamos todos a pensar no mesmo. Estamos todos a pensar que na realidade a obesidade é hoje um problema. Quer dizer, é um problema que traz outros problemas e é um problema em si. É um problema que traz outros problemas porque problemas é que traz. Está por trás, tudo aquilo que já foi falado, na hipertensão da diabetes, problemas osteoarticulares gravíssimos. Eu trato muitas pessoas que chegam ao meu consultório nos seus 60 anos com problemas osteoarticulares que muitos deles não têm solução. No entanto, porquê é que eles chegaram àquele grau de degradação do seu ponto de vista osteoarticular? Porque basicamente um dos grandes problemas é que tinham peso a mais. O nosso escolhido, as nossas pernas, não foram feitas para aguentar o dobro, ou às vezes mais, do que o peso para o qual foram desenhadas. E, portanto, é óbvio que todas as articulações foram desgastando com o tempo. E muito mais aceleradamente do que aquilo que se desgastam nas pessoas que não têm esses problemas. E depois trazem problemas que são complicadíssimos. Se associarmos a isso, o facto de que essas pessoas também terem hipertensões, problemas derivados de hipertensão, como as insuficiências cardíacas, as higienas de peito, diabetes e essas coisas todas que estão associadas, temos um problema complicadíssimo. Porque, ainda por cima, nem sequer podemos andar a utilizar metade dos medicamentos que são usados para tirar essas dores, porque são completamente contraindicados nesse tipo de situações. Logo, aqui a questão é daquelas que é essencial, que é uma questão de prevenção. Logo, é preciso, e o mais importante de tudo, é prevenir o peso a mais. E isso é preciso que as pessoas aprendam. Penso que a experiência que aqui nos foi transmitida é fundamental. A mãe e o filho, a mãe percebeu que havia um problema na casa, que tínhamos alguma dificuldade em conseguir controlar aqui as coisas, e os pesos aumentavam. Então, apesar de nós fazermos um bom esforço em que as coisas não acontecessem, e vamos a uma aposta importante, que é, vamos expor até, e vamos ver o que é que vai acontecer. E, portanto, eu acho que aqui o principal ensinamento até poderá vir mais deles do que qualquer um de nós, porque nós, na realidade, somos pessoas muito experientes nas nossas áreas, mas não passámos por estas experiências, e eu penso que isto é extremamente importante passarmos por elas. Claro que não podemos perfeitamente dar conselhos e damos sobre estas coisas, mas pensem nisto, o mais importante de tudo é que as pessoas decidam, decidam, que foi o que eles fizeram, e eles decidiram. E decidiram radicalmente, decidiram expor-se, passar por provas tramadas, quem viu percebeu quais foram as dificuldades, e eles podem contar-nos aqui o que é que as dificuldades por passaram, mas para conseguir o resultado que conseguiram. Portanto, essa é a primeira decisão. A primeira decisão para quem quer realmente mudar a sua vida é a decisão da cabeça. Eu trato muitas pessoas, e penso que aqui o doutor Quintino também, que vão à nossa procura à espera que nós tenhamos aqui, e a doutora Joana provavelmente também, e ele e os nossos colegas do desporto também, que vão à nossa espera à espera que nós tenhamos o condão mágico, dizer assim, transforme-me, se faz favor. Dê-me qualquer coisa para eu amanhã começar a emagrecer. Mas que eu não tenha que fazer mais nada, a não ser tomar essa qualquer coisa. Lamento informá-los, mas isso não existe. Aliás, engraçadamente, do ponto de vista da medicina, nos últimos anos, o tratamento da obesidade, exceto aquilo que já aqui falámos, não é? A vida saudável, alimentação saudável, não funciona. Muitos medicamentos têm sido desenvolvidos, e a maior parte deles têm ido para o caixa de lixo, alguns deles, indo para o caixa de lixo por razões perfeitamente óbvias, que são piores do que o problema. E essa é que é a grande situação. Portanto, conclusão. Muitos anos envolvidos com este tipo de problemas, a grande solução continua a ser vida saudável. Agora, para uma pessoa assumir e mudar a vida, tem que fazer várias coisas. Primeira, convencer-se que tem que mudar a vida. Convencer-se que tem que mudar a vida. Não é esperar que o Dr. Quintino, que eu, que a Dra. Joana, ou que o Mestre Romeu, lhes deem qualquer coisa com que vão mudar a vida. É, se qualquer coisa, nós ajudamos, é evidente. E estamos treinados para ajudar. Mas não mudamos a cabeça das pessoas. Vemos todos os dias agora, nos anúncios televisivos também, nos jornais, essas receitas milagrosas, inclusivamente máquinas que fazem tudo por nós. Nós pôs-nos em cima da máquina, e aquilo faz tremer o corpo por todo lado, e prometem curas milagrosas. Isso é pura demagogia, publicidade, especulação. Então, é muito difícil que isso tenha resultados práticos. É assim, infelizmente, por acaso Portugal passa por uma faça do ponto de vista. Não é só Portugal. Infelizmente nós assistimos muitas vezes a... Quer dizer, nós voltamos a viver um bocadinho aquilo que já aconteceu há uns anos atrás, que é a banha da cobra. Se a banha da cobra, felizmente, não acontece com produtos farmacêuticos, porque hoje, digamos que a publicidade em relação a produtos farmacêuticos está extremamente bem regulada, se calhar demais. Aquilo que acontece com os produtos que não são considerados farmacêuticos é um escândalo absoluto. E nós às vezes assistimos a anúncios que nos prometem coisas miraculosas, como, por exemplo, perder não sei quantos centímetros de cintura, perder não sei quantos quilos em pouquíssimo tempo. Isso não existe. Quer dizer, nós podemos perder não sei quantos quilos em não sei quanto tempo, porque é fácil. Basta pensar que a maior parte do nosso corpo é água. Quer dizer, se nós tomarmos qualquer coisa que nos fizer perder uns litros de água, rapidamente perdemos esses quilos. Agora, isso é o peso que interessa perder? Não é de certeza absoluta. Quer dizer, o peso que interessa perder a pessoa que tem obesidade é o peso em gordura, não é o peso em água. E, na realidade, como já aqui foi dito, também importa compensá-lo em músculo. Porque, quer dizer, se perdemos peso, 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 se não fizermos nada, não fizermos atividade física, quer dizer, bem, não sei, mas depois vemos o problema da mente, não é porque depois nem sequer ficamos bem com nós próprios, porque a nossa figura mudou radicalmente, nem sequer depois ficámos assim uns músculos bem treinados e não sei o que, ficar bonitos para a fotografia, não é? Ou para mostrar ao outro que estamos bonitos. E, na realidade, isso é uma desgraça. Portanto, sinceramente, hoje, infelizmente, deve-se ter muito cuidado com a banha da cobra, porque a banha da cobra não é em produtos farmacêuticos, porque aí não existe, mas existem produtos não farmacêuticos e que existe uma publicidade tramada em relação a essas coisas. Situações que aparecem hoje em dia e parecem cada vez mais, ou cada vez são mais diagnosticadas, da apneia do sono e do racionar durante a noite. Em muitos casos, estão também associadas ao excesso de peso? O excesso de peso, portanto, facilita tudo isso. Porque, assim, vamos lá ver, basta, isto é um problema de mecânica, quer dizer, assim, nós respiramos e temos que mexer o tórax e temos que mexer o diafragma e temos que mexer a barriga, agora metam-lhe mais não sei quantos quilos em cima e vejam o que é que o esforço adicional que é preciso fazer para movimentar tudo isso. Portanto, é evidente que isso facilita. E é evidente que também, muitas das vezes, o problema resolve-se resolvendo isso. E, portanto, lá está, quer dizer, primeira questão. Primeiro, e isso tem muito a ver com questões que já aqui foram faladas, a primeira questão é dizer assim, nós temos o peso ideal, sim ou não? Pronto. Isso é fácil de fazer e não só é uma questão de peso ideal, como inclusivamente também é preciso ver se às vezes há barriguinha, porque a barriguinha também é importante. Quer dizer, existe uma chamada obesidade, que é chamada obesidade abdominal, que particularmente existe nos homens, mas que é, quando existe, é extremamente prejudicial. E, portanto, é preciso fazer algumas medidas e hoje fazem-se imensos rastreios para uma pessoa ver isso, portanto, até é fácil só uma pessoa escrever lá e ver. E depois disso, pronto, depois disso é começar a pensar, realmente há aqui algum problema comigo? Se há, vamos embora a tratar dele. Mas, como digo, e volto a referir, a primeira decisão é a nossa decisão. Não é a decisão dos médicos, nem do psicólogo, nem do nutricionista, nem dos especialistas no desporto. É a nossa decisão. Não é? Patrícia, os ginásios, sabe-se que são muito usados por uma boa parte da população, antes do verão, antes da praia, antes de ir para as piscinas, na altura em que temos que expor mais o corpo. Os ginásios são tendencialmente sítios onde se pode, de facto, tratar esta situação, ou esta condição da obesidade, ou do excesso de peso. Sim, eu acho que cada vez mais a ideia do ginásio só por uma questão estética está a desaparecer. Neste momento, os ginásios, infelizmente, são procurados, porque neste momento há uma perspectiva que os ginásios já estão a educar e a trabalhar para a saúde, não só para a estética, e do ponto de vista psicológico também é importante falarmos na estética, mas também os ginásios e pela minha experiência, nomeadamente aqui na Covilhã, em ginásios, pronto, e atualmente naquele em que eu trabalho, há uma preocupação de vermos o exercício para a saúde, ou seja, prescrever o exercício para a pessoa ser saudável, sentir-se bem com ela e ter o peso que deve ter e a fisionomia que deve ter do ponto de vista da saúde. Portanto, felizmente, a perspectiva do ginásio do ponto de vista estético, hoje em dia também está a desaparecer e está mais direcionado para a saúde. O papel do sistema de educação, portanto, já falámos um pouco em comunicação social, naquilo que é o papel de determinados tipos de instituições, já estamos a ver aqui uma coletividade de cultura de recreio que se empenhou em tratar este tema e pôr pessoas à vontade de estar aqui numa sala para absorverem este tipo de ensinamentos ou pelo menos enfim, ver esta temática como algo importante para a vida do dia-a-dia, mas como é que vocês, pessoas que estudaram isto também, vêem o papel que é assumido pela escola, pelas instituições públicas sobre este tipo de coisas, ensinar hábitos de vida saudável de forma a que, de facto, se previna a situação de doença? Eu penso que sendo um problema generalizado a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial, cada vez mais as escolas, as instituições públicas, desportivas e privadas têm que ter um papel participativo nesta educação para a saúde, no papel da educação para os hábitos saudáveis, nomeadamente as escolas, a própria disciplina de educação física, mais do que ensinar regras, mais do que ensinar modalidades, deve ensinar hábitos de vida saudável, deve promover e criar a multidisciplinariedade possível, por exemplo, entre a disciplina das ciências e ligar a alimentação à prática desportiva e começar a explicar aos nossos jovens também como é que eles podem, no seu dia a dia, ter uma prática de atividade desportiva que lhes permita combater o excesso de peso e evitar o excesso de peso. Romeu, a escola que conhece as aulas de educação física são dadas assim? Eu já conheci oito escolas em oito anos de educação física. oito escolas